Vale a pena viver fora, vale a pena fazer essa renúncia, largar tudo para trás Para você conseguir conquistar algo aqui em Portugal, você precisa trabalhar muito Você todo dia vai aprendendo e tentando se adaptar Viver no exterior é uma experiência enriquecedora e com certeza de muito crescimento pessoal Mas não podemos esquecer de todos os desafios que nós enfrentamos ao ser imigrante Nesses dois anos que eu moro fora do Brasil, eu posso dizer que eu amadureci muito e que adquiri novos traumas E nesse vídeo eu quero compartilhar toda essa minha experiência, resumidamente, morando fora do Brasil por dois anos E contar como tem sido nessa trajetória os prós e os contras de morar fora, dar dicas valiosas, essenciais Aqui nesse canal eu compartilho de tudo e principalmente a minha vida como imigrante Atualmente eu moro aqui em Portugal e semana que vem fazem dois anos que eu me mudei do Brasil aqui para Portugal Eu moro especificamente no distrito de Aveiro, que é o centro de Portugal Mas se você está se planejando para morar em qualquer outro país, eu acho que as dicas que eu vou passar nesse vídeo Também vão servir para você, independente do país Porque é a vida de um imigrante, é a vida de uma pessoa que sai do seu país, que sai do Brasil Para tentar a vida em outro país totalmente diferente Então vamos falar aí dos perrengues, das dificuldades, né Todas as dificuldades que eu passei como imigrante, eu acho que a maioria dos imigrantes passam também Então vai se preparando Dificuldade para achar uma casa, né, dificuldade para arrendar uma casa Dificuldade para conseguir emprego Dificuldade e demora para tirar alguns documentos Dificuldade no idioma, na língua Dá para entender a maioria das coisas, mas o recém-chegado que não está habituado a conversar com o português Como a portuguesa tem dificuldade para entender sim Se nós, imigrantes brasileiros, chegando aqui temos dificuldade com o português de Portugal Imagine para outro país, né, para a Espanha, para a França, para os Estados Unidos Que aí sim que o idioma realmente vai ser totalmente diferente Mesmo que você seja fluente nesse idioma do país que você está querendo imigrar Em algum momento essa sua fluência não vai ser tão válida assim Porque você realmente só vai aprender mesmo quando estiver vivendo lá Somente estando no país que você vai fazer aquela imersão mesmo em tudo E principalmente na língua e falar Olha, então realmente eu não era tão fluente assim E aqui em Portugal não deixa de ser diferente Eu confesso para vocês que até hoje tem coisas que eu não entendo Por exemplo, lá no trabalho As meninas já estão acostumadas comigo Porque quando elas falam rápido Eu já peço, ó, repete Não entendi nada Não percebi Aqui se fala não percebi Não percebi nada Repete, repete, repete Então, mesmo dois anos depois, né Eu ainda tenho algumas dificuldades com a língua E todos os dias, gente Eu estou aprendendo uma palavra nova Juro para vocês Hoje eu até ouvi duas Que eu nunca tinha ouvido na vida Então é isso Também passei pela fase de adaptação em relação à culinária Que tinha muitas coisas que eu nunca tinha comido na vida Meu primeiro trabalho foi numa cozinha Bem tradicional, portuguesa Então eu comi pela primeira vez muitas coisas que eu nunca tinha comido E atualmente eu também trabalho numa cozinha Em outra empresa E continuo experimentando coisas que eu nunca comi É um choque cultural Quando você sai do seu país e vai para outro É um choque muito grande de uma vez só É um novo país É um novo idioma É uma nova cultura É uma sociedade totalmente diferente É uma nova gastronomia É uma nova rotina É um novo clima O clima daqui de Portugal É considerado um dos mais agradáveis da Europa Só que no inverno É muito diferente do nosso inverno Na maior parte do Brasil Então chega aqui em Portugal Pega às vezes temperaturas negativas Pega lugares com neve É um choque muito grande também no clima Você reaprender a se vestir Você todo dia vai aprendendo E tentando se adaptar ao novo E é tudo novo E é tudo ao mesmo tempo Por isso que eu digo que é um choque muito grande de uma vez só E eu acho que o primordial O essencial é que você vá com sua mente aberta Sabe? Aberta para tudo Para o que der e vier Quando eu e meu marido nós decidimos vir morar A nossa mentalidade mudou A gente já sabia Todas as dificuldades que a gente poderia enfrentar Todos os perrengues, né? Então eu vim com a minha cabeça muito preparada para tudo E mesmo assim houveram muitas surpresas negativas, positivas Mesmo eu achando que estava muito preparada para tudo Teve muitas coisas que me fizeram, assim, surtar Às vezes me fizeram ter crises, né? Crises de ansiedade, medo A cabeça, um turbilhão de coisas ao mesmo tempo Então mesmo conhecendo o país Eu passei por tudo isso Imagine quem vai pela primeira vez, né? Quem sai do Brasil e pela primeira vez já vai para outro país Já chega aqui em Portugal Creio que o choque ainda é maior Então, principalmente, você vir com a sua cabeça aberta E ter um objetivo Qual é o seu objetivo? Saindo do Brasil e vindo aqui para Portugal Ou seja, qual for o país que você esteja planejando emigrar Qual é o seu objetivo? Você já parou para pensar nisso? Porque eu sei que muitas pessoas focam Sair do Brasil, fugir do Brasil Quero fugir daqui, não quero mais viver aqui É essencial que você tenha um objetivo claro Porque a partir do momento que você só quer fugir do Brasil Os seus problemas vão desaparecer Lamento informar que não vão desaparecer Chegando no outro país, chegando aqui em Portugal Vai ter outros, né? Porque você vai ter que começar a sua vida do zero Vai ter que nascer de novo Então, aqui em Portugal, você vai ter outros probleminhas também Então, a partir do momento que você tem um objetivo claro Do que você quer para a sua vida Do que você busca aqui em Portugal Isso vai te ajudar muito Tanto no planejamento Quanto a permanecer aqui Muitas pessoas focam Passar na imigração Juntar dinheiro E chegar em Portugal O chegar em Portugal Não será o seu maior problema O seu maior problema é depois É depois de estar aqui É toda a parte burocrática É estabilidade É conseguir uma casa É conseguir um emprego É o depois Chegar aqui é fácil Olha quantas pessoas Já são mais de 400 mil brasileiros Vivendo em Portugal E por que vocês acham que De muitas pessoas que chegam aqui Muitas vão embora Muitas desistem Voltam para o Brasil Eu posso falar aqui uma hora As qualidades de você viver na Europa E como eu falei É uma experiência enriquecedora Tanto culturamente Profissionalmente Você cresce Você amadurece Você tem experiências assim Inacreditáveis Você conhece outros países Tem contato com outra cultura E isso para o ser humano É incrível Mas eu também posso passar aqui Uma hora falando Os contras A parte ruim de ser imigrante De todas as dificuldades Que a gente enfrenta Por exemplo Aqui em Portugal Para você conquistar alguma coisa Você precisa trabalhar muito Quando eu digo muito É de preferência Ter uma renda extra Para você conseguir conquistar algo aqui Você ou ganha Acima do salário mínimo Ou tem uma renda extra Então eu quero aproveitar E dar umas dicas Para você se preparar Para morar em outro país A primeira eu já falei Que é de você ter um objetivo Não só Sair do Brasil E depois O que você quer O que você busca Então tenha um objetivo Claro para a sua vida Segundo Para estudar O mercado de trabalho Do lugar que você está indo E saber quais os tipos de trabalho Que tem mais vagas Que pagam bem Você sabendo que vai chegar Num lugar E já vai ter oportunidade Porque você tem a formação Que eles precisam Isso é maravilhoso Aqui em Portugal Por exemplo A maioria dos brasileiros Trabalham em empregos Assim não tão interessantes Como eu trabalho Trabalho para caramba Ganho salário mínimo Cada país vai ter ali Suas áreas mais requisitadas Que pagam bem Então estude isso Para você já se formar no Brasil Ou então já vir preparado Para tirar essa formação Aqui em Portugal Ou no país que você está indo Para você não depender De emprego ruim De emprego que paga pouco Que trabalha muito Que é a única coisa que tem E agora ultimamente Nem isso está tendo Gente está muito difícil Conseguir um emprego Então tem que ter muita paciência E essa é a outra dica Que eu vou dar Você ter muita paciência e foco Tem seu objetivo Então você tem que ter paciência e foco Para enfrentar tudo Que você vai enfrentar No seu novo país A próxima dica gente É uma coisa muito importante Habilitação No Brasil Pelo menos onde eu morava No Rio de Janeiro Eu tinha mil opções De transporte público Aqui em Portugal Por exemplo Os transportes públicos Só funcionam bem Em cidades grandes Como eu não moro no centro Eu moro mais para o interior Eu sofro muito com isso Muito O autocarro Que é o ônibus Tem poucos horários Qualquer coisa que eu precise fazer É de carro E adivinhem só Eu não estou podendo dirigir E outra A gente só tem um carro Então tudo eu dependo Do meu marido Porque só ele dirige E nós só temos um carro Estou tentando resolver Essa situação Nós vamos precisar Ter dois carros Como a maioria das famílias Aqui A maioria das famílias Tem dois carros Cada um do casal Fica com o seu carro E tem sua independência Porque depender de transporte público Se você não morar nos centros Você simplesmente Não vai a lado nenhum Tá? Próxima dica valiosa Para você Futuro imigrante Independentemente Se você está vindo aqui Para Portugal Para qualquer outro país Está saindo do Brasil Vá para outro país Escolha Cautelosamente A região que você está indo Vou botar aqui O mapa de Portugal Você já parou para pensar Que a região norte É totalmente diferente Do centro É totalmente diferente Aqui de baixo É o do Algarve Você já parou para pensar nisso? Que as regiões São diferentes Cada região Vai ter o seu clima Vai ter o seu custo de vida Vai ter o seu estilo de vida Então assim Escolher cautelosamente A região que você está indo Eu sei que muitas pessoas Como não conhecem Tá indo pela primeira vez E já está indo para morar Não sabe escolher E aí Juliana Mas para onde que eu vou? Então você tem que estudar Eu tenho um vídeo aqui Muito bom Que é esse vídeo aqui Vou deixar na descrição Que eu falo Mais detalhadamente Sobre cada região Cada região vai ter As suas diferenças Eu me identifico com o lugar Que eu estou morando E isso é essencial Então estude todo o país Todas as cidades Para você fazer a melhor escolha Conforme o seu estilo de vida E as suas preferências E a próxima dica que eu quero dar É cuidado com gastos desnecessários É normal você chegar aqui E entrar na Zara E ver as blusinhas Tudo ali 5 euros 10 euros Meu Deus Muito barato Vou levar tudo Nisso você vai gastando muito Até porque na sua cabeça É muito barato Realmente é mais barato que no Brasil Só que você acaba tendo gastos desnecessários Ainda mais para recém-chegado Ter esses gastos, gente É tiro no pé Loucura Controle muito bem os seus gastos, né? Até porque eu sempre digo aqui Que no início você deve se preocupar mesmo Com aquela parte burocrática A parte chata De arrendamento Trabalho Documentação De recém-chegados Vem para cá E se deparam com esses belos preços Nos shoppings Nos restaurantes Nos mercados E fazem muitos gastos desnecessários E com certeza Esse dinheiro pode te fazer falta futuramente Então tome muita atenção Tente comprar só o essencial Até você estar mais estabilizado, né? Já ter ali o seu emprego Já ter ali sua casa Sua renda garantida Tente se segurar Eu sei que você quer comprar o iPhone Eu sei que você quer comprar um carrão Que você nunca pôde ter no Brasil Eu te entendo Mas dá uma segurada Espera um pouquinho Sua hora vai chegar Nesses dois anos que eu moro fora Eu disse pra vocês que eu amadureci muito Eu sou outra pessoa Aquela menina que saiu do Brasil Há dois anos atrás E eu, hoje São pessoas completamente diferentes Tanta coisa que a gente passa, né? Tanta coisa boa Tanta coisa ruim Tudo isso Transforma a gente em outra pessoa E tem o lado positivo Do amadurecimento De você ser mais responsável Afinal, morando em outro país É você por você mesmo Não tem o papai, a mamãe Os amigos ali pra te ajudar E falando em amigos Tem a questão da solidão Eu sou casada, né? Moro aqui com meu marido Só que a solidão que eu digo, gente É a solidão de amizades De familiares E muitos deles Você vai perdendo o contato Porque mesmo que seja uma pessoa muito próxima Vocês se encontravam pessoalmente Era diferente, né? É diferente do que você tentar manter o contato com a pessoa Por WhatsApp Vai se perdendo Vai se desgastando Você não vai tendo tanto contato Então vai mudando Então tem essa solidão Eu lá no Brasil Tinha sempre o hábito De estar perto da minha família Eu tinha muitos programas Uma rotina Com a minha família Intensa Há dois anos Eu não faço nada disso Então Isso também vai deixando a gente Assim, talvez uma pessoa Mais fria Mais racional Você não está presente Nos eventos da família Em datas importantes, né? Você sabe que você está perdendo Uma parte muito importante Na vida das pessoas que você ama Isso vai te deixando Diferente, sabe? E no início do vídeo Eu falei sobre traumas E que realmente, gente Foi traumático mesmo Foi viver em casa compartilhada Compartilhando cozinha Banheiro Uma das piores coisas Que eu já passei na minha vida Eu sei que pra muitas pessoas Que chegam em Portugal Hoje em dia É a única solução Porque simplesmente Não tem casa Pra arrendar Não tem casa Você só acha uma casa Pra arrendar por milagre Eu sofri muito Muito, muito Com isso Muito, muito Passei por três casas Compartilhadas E tinha dias Que eu chorava muito Surtava Você tem que ter Um psicológico muito forte Pra aguentar Todas as porradas Então Esse foi um dos meus Maiores traumas Viver em casa compartilhada E não indico Tá? Não indico Mas sei que Pra muitos É a única solução É interessante também Eu comentar Um sentimento Que é muito engraçado Em ser imigrante Eu não sei se vocês vão entender O que eu quero dizer Mas É Você nunca se sentir Totalmente em casa Por quê? Por exemplo Eu Eu tô aqui em Portugal Eu aqui em Portugal Eu não me sinto Totalmente em casa Eu venho de outro país Com uma cultura Totalmente diferente Então Eu não me sinto em casa Mas ao mesmo tempo Eu amo viver aqui Se eu fosse pro Brasil Agora Nesse exato momento Eu ia estar muito feliz De matar a saudade Mas Eu também Não ia me sentir em casa Depois que você Vira imigrante Depois que você Tem essa experiência De morar Fora Esse sentimento Te acompanha Você não se sente Em casa Em lugar nenhum Em lugar nenhum Então Se você realmente Tá decidido Em migrar Pra outro país Fazer essa jornada Essa transição Né Ter essa experiência Você precisa Tá preparado Pra tudo E mais um pouco Se planeje muito bem Tanto financeiramente Como psicologicamente Venha preparado Para viver O novo Entenda Que se você Tá em outro país Você vive Conforme A cultura As leis Daquele país Não queira viver Como se ainda Estivesse no Brasil Para isso Você não sairia Do Brasil Continuaria lá Todas as pessoas Que saem do Brasil Saem pela violência Pela desigualdade social Por todos os problemas Que nós temos Mas Não se esqueça Que chegando Em outro país Existirão Outros problemas Tá Você pode não sofrer Com a violência Mas Um exemplo Você vai sofrer Só que com a saudade Da família Você pode não sofrer Tanto com a desigualdade social Mas você pode sofrer Preconceito Xenofobia Na vida Sempre terão Alguns problemas Algumas batalhas Alguns desafios E se você Que tá me assistindo Tá se planejando Para imigrar Aqui pra Portugal Pra França Pra Espanha Pros Estados Unidos Pro Canadá A agência Viva Viagens Que tem mais de 17 anos De experiência Em turismo E imigração Pode te ajudar Em todo o processo Na agência Além de passagens Promocionais Você também tem Diversas formas De pagamento Você pode pagar Usando dois cartões De créditos Ou até mesmo Parcelar sua passagem No boleto E a agência Viva Cobre cotações De outras agências Então se você já fez Cotação Com outra agência Printa a conversa Que aparece o valor Esse link Que tá aí embaixo Nos comentários Esse primeiro link azul Clica lá E manda a foto Da cotação Que você fez Com a outra agência A Viva é uma agência 100% confiável E que tem loja física Se quer saber Mais informações Ou fazer sua cotação Clica aí no link Que tá nos comentários E corre pra realizar O seu sonho E vem pra Viva E eu sei que a dúvida De muitos é Vale a pena viver fora Vale a pena fazer Essa renúncia Largar tudo Pra trás E começar a vida Do zero Isso só você pode Responder Pra mim Tá valendo a pena Eu sei De todas as minhas dores Que essa minha escolha Carrega A maior delas Com certeza É a distância Da família A saudade De tudo Então só você pode Fazer essa escolha Só você pode Arriscar Pra ver se Vai valer a pena Ou não Pra você desfrutar Das qualidades Que o outro país Oferece Você tem que Abdicar De coisas boas Que o seu país Oferece Eu acho Sinceramente Que o primeiro ano Na vida do imigrante É o mais difícil E se você não tiver Desse vídeo De todas as dicas Que eu passei Se gostou Não esquece De deixar o seu like De se inscrever Se não for inscrito Filha Tenha modos Tenha educação Ativa o sininho Também Pra não perder Os próximos vídeos Tá bom A Rana Manda um beijo Até a próxima Grande beijo E tchau Tchau